Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Sarah Menezes. Isso aí, preparado para mais um vídeo, um vídeo, um vídeo de hoje pessoal, vai ser um vídeo muito divertido. Hoje nós estamos na casa da tia Gidalia, na casa do tio Tom. Seu menino. Seu menino, qual o desafio? O vídeo de hoje é o que? Vídeo de desafio. Brincadeira. Brincadeira. É o mesmo tempo. Isso aí. Mas antes da gente explicar como vai ser o desafio, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com todo mundo, para não perder esse vídeo. Então vamos lá que o povo não gosta de vídeo chato. É isso aí. O vídeo hoje é desafio quiz bíblico com balões de água. Quem será que vai? Olha lá, é bem assim, pessoal, a gente vai fazer perguntas bíblicas e se a pessoa não assustar, ela vai levar um balão de água na cabeça. Nós saímos as entrevistadas. O que? Quem vai fazer a pergunta é o tio Tom, sabido, não quer se molhar. Vou escapar, vou escapar. Mas no final eu vou dar banho em todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Quem começa? Eu acho que quem vai salvar o tio Tom da molhança vai ser a Manoel. É Manoel. É Manoel, é. Ele vai estar com o Emanoel no colo, por isso que ele não vai tomar banho. Vamos lá. Ou seja, a gente vai participar. Quem começa? Quem vai passar a resposta? Eu sei, porque eu sei. Todo, todo, todo. Vamos lá. Vai que vai começar. Eu não vou. Quem vai olhar, quem errar a pergunta vai sentar no banco e a bola vai ser estourada na cabeça. Pronto. Eu vou, eu vou. Uma senta. Vamos fazer a ordem, olha. Mamãe, olha a ordem. Bota o banco pra cá, pra sair um pouco do solo. Mamãe, tia Gedália, Assíria e Lissara. Meu Deus. Primeiro. E cadê a recompensa que eu tenho hoje? Hoje não tem recompensa não. A recompensa de hoje é se divertir. Hoje quer Natalha ou não vai ganhar? É se divertir, a minha ideia. Eu nunca ganho a recompensa tão bem. Pergunta. Qual desses nomes não era um casal na Bíblia? Letra A. Abraão e Sara, Jacoiana, Isaac e Rebeca. Não era o quê? Um casal? Não era um casal. Repita de novo. Qual desses nomes não era um casal na Bíblia? Letra A. Letra A. Abraão e Sara. Letra B. Jacoiana. Letra C. Isaac e Rebeca. Letra B. Jacoiana. Sai daí. Acertou. Vai ali. Hoje faz assim igual o dela. Essa casa vai me enrubar. Eu ia fazer assim. Oh. Fazer bem fácil para a realidade. A minha esposa. Não, não. Não, não, não. Qual era o nome do irmão de Jaco? Letra A. Isaac. Letra B. Arão. Letra C. Ezaú. Ezaú. Quem é o irmão de Jacó? Letra A. Letra B. Arão. Letra C. Ezaú. Cinco. Espera aí. Quatro. A. Três. É rapaz, eu vou errar. Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Só para a outra está... Pocah. Ezaú. Errada. Muito difícil. Tem que ser muito difícil para essa menina. Vamos lá. Qual dessas parábolas Jesus não contou? Muito fácil. Letra A. Parábola do Dracama Perdida. Letra B. Parábola do Soldado Prudente. Letra C. Parábola do Juiz Inico. Juiz o quê? XI. Juiz Inico. Qual dessas Jesus não contou? Cinco. Quatro. Quatro. E. Repita aí a letra B. A letra B. Qual dessas parábolas Jesus não contou? A parábola do Dracama Perdida. Letra B. A parábola do Soldado Prudente. Letra C. A parábola do Juiz Inico. Letra C. Sua pergunta está... Errada. Não, já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Errou! Não! 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 E. A pós é toda a parábola... Não! Não! Até com o buraco! A... Eita! Ah! 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 Não... Já nunca... Não lembro testado, não. A do... A última. Juiz Inico. Juiz Inico. Isso e assim. Sara. Ai, agora é pronto. Que graças a ameaçê dele. Esse dia vem de logo para não guardar. André era irmão de qual apóstolo? André era irmão de qual apóstolo? Letra A, Pedro Letra B, João Ou letra C, Iago Isso é bem fácil Letra A, Pedro Letra B, João Ou letra C, Iago A primeira é como? Pedro João Você está errada! Oxe, está difícil, hein? É Pedro Agora eu vou molhar a Vilma Agora eu molho Agora a melhor rodada eu ganhei Quem vai molhar a Vilma? Eu A Silvia também quer se vingar da tia, viu? Essa vai ser fechou Enoque viveu quantos anos, quantos anos, transvadáceos? Letra A Letra A, 365 anos Letra B, 966 anos Letra C, 900 anos Enoque viveu quantos anos, Deus? Eu sei, eu sei Eu sei, eu vou chutar Vai, eu chuto Você acerta Vai, vai, homem Letra A é quem? Quantos? Letra A, 365 anos Letra B, 966 anos Ou letra C, 900 anos Tempo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 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 10 Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Eu ia dizer 900, se fosse eu Eu ia dizer 900, porque eles vivem com só O Oi, Tietê Você já falou que ele ia entrar? Bem, eu sabia que era A 900, 600 300 Vai! Vai, né? Vai ter essa bola daí Essa daqui é você O que é que eu? Não, eu vou dizer Eu já comecei errando É pegadinha Não, vai Não, vai Quem ficou temporariamente mudo? Letra A, Zacarias Letra D, letra D Letra C, Jeremias Essa eu sei Sabe, é? 5 Leira 5 3 6 Exata Red Qual dessas tribos ficou responsável por cuidar do templo e da adoração em Israel? Letra A, a tribo de Manassés. Letra B, a tribo de Levi. Ou letra C, a tribo de Judá. Tá fácil. Letra B. A tribo de Levi. Letra B, a tribo de Levi. Meu amigo. Meu amigo. Me descerrou o filho de Fofura de Emanuel. Vira Emanuel, Manoel. Pergunta. Ou pergunta pra Sara. Pertenção, Sara. Quem foi o primeiro ser humano a nascer na terra? O quê? Letra A. É fácil mesmo. Adão. Letra B, a tribo de Levi. Letra C, a tribo de Levi. Abel. É pegadinha. Pera aí. É nascer. Uau. Primeiro ser humano a nascer na terra. De novo, vai. Letra A, Adão. Letra B, Caim. Ou letra C, Abel. Caim. Errou. Sua pergunta, sua resposta está exata. O que foi o primeiro ser humano? Eu não sabia se ele era Caim. Eu ia falar, se fosse eu ia falar, não é? Você falou de novo, foi feito, não é? Difícil agora, difícil, difícil. Difícil, vamos lá, vamos lá. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Será que isso é fácil demais? Ah, tem que agora a pena. Já deixou o vai. Qual a referência? Pergunta, qual a referência? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 1, livro de João, capítulo 3, versículo 10, o livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 1. E o versículo? Repita aí. Eu só sei que é um. João I, o primeiro que tem antes. Isso. Acertou, João, capítulo 1. Eu não toquei de você, não. Já deixou o like, já se inscreveu no canal. Então, vem aprender a Bíblia com a gente se divertindo. Pergunta. Essa é fácil, não? Minha data já estava aqui, eu não acho. Quem era conhecido na Bíblia como filho da promessa? Letra A, Jacob. Letra B, Isaac. Ou letra C, Ismael. Amor, eu já falei a você que eu te amo. Fácil. Isaac. Sua pergunta está... Exata. A gente está na lei. Deixa a tia agir de novo. Chega aqui agir. Esse é o seu pesado. Oi, tia, 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 tia. Oi, tia, tia, tia. Era calvo e chegou a ser zombado pela sua aparência. Letra A, Jonas. Letra B, Samuel. Ou letra C, Eliseu. E aí pegou, né? Letra C. E aí? Certa a resposta. Pesadinha. O quê? Não acredito. Eu agora... E a bola... A bola furou. Chega. Pegue outra. Aqui. É, mas olha... É porque ela é pesada, né? Difícil. Pergunta. Qual personagem bíblico era ruivo? Letra A, Jesus. Letra B, Davi. Ou letra C, Daniel? Davi. Acertou. Pergunta. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Só de brincadeira comigo. É fácil, tia. O quê? Não acredito. Ela não sabe, não? Quem escreveu o livro do Apocalipse? Letra A, Paulo de Tarso. Letra B, João Batista. Letra C, João Evangelista. Essa é fácil. Essa é bom? Fácil, tia. Letra A, Paulo de Tarso. Tem que ter um cumprimento do João, Zé. João Batista. Letra C, João Evangelista. João Batista. Sua resposta está... Jair... Rada! Era João Evangelista. Era. Eu sempre me confundo nessa. Nunca vi. Agora não é o mais. É João Evangelista? Não. O João que escreveu o Apocalipse foi o João, discípulo de Jesus. Amiria, vai ficar com o Apocalipse. É... Essa galera vai se voar. Não, vou pegar o Emanuel. Não. Vamos, mas segura. Vamos participar da brincadeira, papai. Que, 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 que. Sim, 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 sim. Vamos ganhar, vamos ganhar. Não vai entender nada. Qual é a abreviação do livro de Filipenses? Letra A, FI, letra B, FE, ou letra C, FP? Letra C. FP. Ah, acertou. A história da Torre de Babel se encontra no livro bíblico. Qual é ele? Letra A, Apocalipse. Letra B, Ezequiel. Ou letra C, Gênesis? Letra C, Gênesis. Certa resposta. Por quê? Eu não acredito. Ela não pede uma escola. EBD. E aí a professora... É, a professora da EBD das crianças ainda assim, mas... Eu já errei duas, só errei duas. Pergunta. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Letra A. Andou sobre as águas. Letra B. Transformou água em vinho. Letra C. O milagre da multiplicação de pães e peixes. C, letra C. Errou. Errou. Eu sou eu de novo. Cadê, 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 cadê? Agora eu vou cá. Pergunta. Peraí. Onde está a pergunta? Você já deixou o like? Por favor, deixa o like. Para quem você está torcendo? Se inscreva no canal e comente aí quem é que vai errar mais perguntas da Bíblia. Pessoal, para quem você está torcendo? Mamãe, mamãe, mamãe. Aham. Tia Gidália, Tia Gidália. Eu já ganhei. Tia Gidália é a que mais dá. Emanoel, Emanoel que vai ganhar. Emanoel. 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 Pergunta. Aqui já foi a que menos... Essa tesoura é pequena. Eu comecei errando já. Qual o nome do monte onde a arca de Noé repousou? No monte das oliveiras, letra A, letra B, no monte Ararate, letra C, no monte Sinai. Monte Ararate. Existe esse monte? Oxe, tá difícil, hein? Monte das oliveiras, letra B, Ararate, letra C, no monte Sinai. Emanoel, 3, 2, 1... Já acabou, disse! Não! Ah, não, já foi, já foi, já foi, letra A. A sua resposta está... Errar. Pergunta, qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Eletra A, o fruto da árvore da sabedoria, letra B, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, letra C, o fruto da árvore da vida e da morte. Pizarra em conta, você quer a maçã, esquecer a maçã, como é a vida? Como é? Foi o fruto que Adão e Eva comeram? Letra A, o fruto da árvore da sabedoria, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, letra C, o fruto da vida e da morte. Diga aí, Manoel, diga aí. Letra B. Letra B está exata. Ela estava certa. Eu sei, eu sei. Ela estava certa. Eu falei que ia trocar, falei, falei. Não vai ali não, viu? Vai, Manoel. Onde está a arca da aliança? Letra A. Se encontra escondida no fundo do mar morto, se encontra escondida no antigo templo de Jerusalém. Letra C. Ninguém sabe onde está a arca da aliança. Eu lembro essa letra. Letra C. Letra C. Você está exata. Ninguém sabe onde está a arca da aliança. Ninguém sabe onde está a arca da aliança, realmente. Nem eu sei mesmo. Eu vou molhar todo mundo. Quando você me olhar, Manoel. Quando você me olhar dessa história, Manoel, daqui a pouco eu pego o Silvão e morro o papai também. Não, Silvia. Qual é o nome da esposa do rei Acabe? Letra A. Salomé. Letra B. Jezabel. Ou letra C. Dalila. Espera aí. Aí tem uma... Não. São duas. Um monte. Estou sozinha. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Qual é o nome da esposa do rei Acabe? A. Salomé. B. Jezabel. Ou C. Dalila. Dalila. Sua pergunta está... Errada! Jezabel. Não, o que é da mãe de Moisés? Ou é da mãe de Moisés? Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Não acaba com essa bola. Moisés não vai morrer, eu posso ouvir, eu vou 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 ouvir. Letra A, teria que ficar grávida, letra B, dores no parto, ou letra C, ficou presa com a serpente? Ei, essa é fácil demais. Quantas opções teve? Três. Qual é a primeira? Letra A, teria que ficar grávida, letra B, senti dores no parto, ou letra C, ficou presa com a serpente? Se você acertar no colocar nao, isso é fácil. Não, você, você vai colocar. Vamos! Vamos! Tá logo. Isso! É torta! É torre! É torre de par. É, ei! É, meu, né? Pode acabar com isso, viu? Só se errar, 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 só se errar. E a de Sarah vai perseguir, agora eu sou eu sozinha. Então, qual desses homens não era profeta? Letra A, Amós. Letra B, Esaú. Ou letra C, Joel? Ô, minha filha, por favor. Letra C? Letra C, Joel, a sua resposta está errada. Oxe, quem é quem é de Esaú? Esaú não é profeta, não é que ela não é de você? Eu não sei quem é de Esaú, é o irmão de Jacó. O que eu mando aí você prazer? Agora é a filha, é? Agora é eu. Ô, meu Deus. Ué, o que tem aí? Olha, abaixa o seu cocô, porque esse cocô tem pedido. E eu vou fazer a você. Não, eu vou fazer aquela vez que eu saí correndo. Bora. Pergunta difícil. Não, vou até falar errado. Pergunta difícil, por favor. Qual a abreviação do livro de Abacuque? Ah, muito fácil. Letra A, HB, letra C, AHQ, o letra C, AHC. Letra A. Errada. HC. Tá difícil, hein? HB, é hebreu, né? É, hebreu. Ah, Zéu. Acabou, né? A gente dá mais a abrir um pouquinho. Tá, tá pra dar um pouquinho. Qual o profeta fez o machado flutuar? Ah, sei lá. Letra A, Eliseu. Letra B, Elias. Ou letra C, Jonas? Elias. Errou! Errou! Eu aceitei, levei chuva neste ano. Olha, vai levar o tempo. Quem mandou você acertar e mantendo a cabeça com os outros? Tá aí. Olha, essa é a última rodada, ok? É não. É não. Tem que acabar os barulhos. Ok, vamos lá. Estão cansadas, já estão com frutos mesmo. Pergunta, pergunta. Qual era o nome do irmão paterno de Isaac? Como que história é isso, menino? É, letra A. Arão, letra B. Ismael, letra C. Jacó. Ah, essa é fácil. Ele é irmão de quem? Isaac. É, irmão de Isaac. Isaac, o quê? Letra A. Arão, letra B. Ismael, letra C. Essa é fácil. Jacó. Letra B. Ismael. Acertou. Uau. Olha a cabeça dela. Não, não, não. Essa é só, agora só se errar. Pergunta. Ah, mas quando eu falo... Qual foi o rei que se tornou uma fera descontrolada? O rei Acabe, o rei faraó ou o rei Nabucodonodon? Essas duas, né? É o quê? Qual foi o rei que se tornou uma fera? Um bicho. Isso. Acabe, faraó ou Nabucodonodon? Meu Deus, e eu não sei. Ah, o rei. Ah, o rei. Ah, o rei. Ah, o rei. Um bicho, é um bicho. É como é? Nabucodonodon? O rei. Para o rei. Olha, letra A, Acabe. Letra B, faraó ou letra C, Nabucodonodon? Não acredito. Dois, dois e meio um pó que ela não falou. A resposta está exata. O quê? Não acredito. Qual desses profetas é considerado um profeta maior? Profeta Jeremias, Profeta Oséias ou Profeta Zacarias? Fácil. Fácil. Jeremias? Exata. Vai, filha, você. Explicando. Profetas menor não é porque ele teve menos obras, né? É porque o livro da Bíblia é menor. Isso, a escrita da Bíblia. Os capítulos da Bíblia são maiores e os outros são menores. Eu já sei que ele salvou um balão um pouco em mim só, porque a Círia tem a unha grande. Bora. Eu acho que pegou na unha. Pergunta para a Círia, menino, poço. Para a menina. Pergunta. Já era chamado. Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? Ah, sabe se é bonito. Ei, no dedo, calma, não. Ei, não valeu, não. Eu vi, eu vi. Eu vi. Você fez alguma coisa? Você fez. Letra A, três dias. Letra B, quatro dias. Eu tô com a mão aqui, hein? Sete dias. Três dias. Ô, Deus. Você está errada. Agora que eu tô com a mão. Quatro dias. Oxe, tá delícia, hein? Quem é agora? De novo. Eu de novo. Eu de novo. Eu de novo. Eu não, não, pai. Eu gosto. Eu amo. Só tomou de frio, que ninguém saiu. Agora vai ser vazio que vai sentar. E eu também. Papai vai sentar. Vai, vai. Vai, sim, papai. Hoje é só as meninas. Vou fazer aqui do aplicativo. Vou fazer agora difícil. Vai, ele vai. Tem quantos. Gente, agora vai. Vai pro... Mas eu tenho que ir também, né, não? Hoje é a vez das meninas. Depois vai ser a vez dos meninos. Os meninos aqui. Eu, Tilton e... Emanuel. Emanuel. Eu não tô sabendo ligar, né? Mas isso aqui é fácil. Os filhos. Ah, ele quer pegar a gente. Como é que pode? Quantos magos do Oriente foram visitar o bebê Jesus segundo a Bíblia? Essa é fácil. Letra A, dois. Letra B, três. Letra C, quatro. Olha, ele tá pensando. Meu Deus. É que a coisa é tão fácil que se torna difícil. Três. Hã? Três. Qual é o maior livro da Bíblia? Letra A, Salmo, Letra B, Isaías, Letra C, Gênesis, Letra D, Jeremias. Qual o maior livro da Bíblia? Não, não, quem não dá e tá. Maior, assim, tem mais esses capítulos. Capítulos? Qual é? Letra A, Salmo, Letra B, Isaías, Letra C, Gênesis, Letra D, Jeremias. E é o último, né? É, amor. Aumentamos mais uma alternativa. Fácil. Errou. Cinco, quatro, três. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Vai, meu Deus. Ganhou! Pergunta. Qual livro da Bíblia é conhecido como o livro da lei? Letra A, Levíticos, Letra B, Deuteronômio, Letra C, Números ou Letra D, Êxodo. Nossa, tem quatro opções agora. Quatro opções. Vamos repetir para nós. Qual livro da Bíblia é conhecido como o livro da lei? Letra A, Levíticos, B, Deuteronômio, Letra C, Números ou Letra D, Êxodo. Pá, 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 pá. Cinco, quatro, seis, dois, um. Êxodo. Sua resposta está errada. Eu falo. Deuteronômio. Pá, 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 pá. É porque eu divido esse dono. Esse que eu divido esse dono. Esse que eu divido esse dono, viu? Vamos lá. Pessoal, já é a última rodada. A Sara será a última. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente está com um bebê. E o bebê Emanuel precisou dos cuidados da mamãe Gidália. Veja que a Gidália não está mais aqui. Olha, ela já está, olha. Cuidando do bebê Emanuel. Emanuel, porque a ordem aqui é cuidar do bebê Emanuel primeiro. É, minha tia. Então, essa é a última rodada. Todo mundo saiu molhado, todo mundo se divertiu. E a gente vai pegar o papai e o tio Eleito. Não se preocupe. E aí é que vai. Eleito, vamos ficar com o celular na mão assim, que ela não remanou o nosso celular, né? Pessoal, pessoal, corre. Mas, para deixar um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com todo mundo, tá bom? Pergunta, tio Tom. Pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel? Letra A, Davi. Letra B, Salomão. Letra C, Saul. Ou letra D, Josué. Salomão? Errada. Salomão. 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 Se inscreva. Salomão. O que foi? Ah, sim? O que foi o meu pai? Pessoal, esse foi o vídeo! Se inscreve no canal! E o meu pai queria sentir o meu pai! Tchau, tchau! Vou abrir o meu pai para o meu pai para ver o meu pai. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito like porque eu saí nesse vídeo hoje, viu, meu nerd? Deixa muita curtida porque isso é incrível! É inacreditável! Tchau, tchau!